Eu tenho esperado que eu tenha um abenço de amor E de amor, se me caserá, eu tenho uma canção Eu tenho esperado que eu tenha um abenço de amor E de amor, se me caserá, eu tenho uma canção Eu tenho esperado que eu tenha um abenço de amor E de amor, se me caserá, eu tenho esperado que eu tenha um abenço de amor E de amor, se me caserá, eu tenho um abenço de amor E de amor, se me caserá, eu tenho uma canção E de amor, se me caserá e eu tenho um abenço de amor Porque o amor se encarcelou em um coração É sempre a vida Porque o amor se encarcelou em um coração Sabe a vida para mim Porque o amor se encarcelou em um coração É sempre a vida Porque o amor se encarcelou em um coração